Parece uma coisa muito óbvia, mas as pessoas precisam entender que na medida que ela compra no crediário hoje, que ela consome algo para pagar em 10, 12, 24 parcelas, está embutido um juro ou juros implícitos da ordem de 15% a 20% ao ano, no mínimo. Então se você compra para pagar em 24 parcelas, não se iluda, você está comprando com juros embutidos de no mínimo 40% em cima.